Olha ela aqui, olha ela aqui, olha ela bonitona aqui, vou dar uma arrumada aqui na regra dos terços, olha lá, essa aqui eu acabei, tem que deixar o programa da OneKey aberto para fazer qualquer coisa na extensão, então, ou então você vai deixar o programa da OneKey aberto ou vai carregar a bridge, se você carregar a bridge não precisa ter o programa aberto, tá, então vamos lá, tá aqui a fotinho, essa fotinho eu acabei de subir, mostrei para vocês a foto, é a foto que estava no meu Lightroom, joguei no Canva aqui do celular, que eu já tenho o template, né, pus a borda, já abri aqui já com a foto, vou exportar esta foto neste exato momento, então vamos lá, vou baixar essa foto, resolução, ou vou fazer esse NFT agora com vocês aqui em tempo real, pronto, vou baixar essa só, e não troquei o nome dela, espera que errei, essa aqui como que a gente vai chamar ela, a gente vai chamar Golden Sale, esse é um nome bom para essa foto, não é? Golden Sale at Baltic Sea, vamos chamar disso? Golden Sale, Golden Sailing, Golden Sailing, mais legal, né, Golden, tem dois L's? Sailing? Acho que não, né, acho que é Sail, Sailing, acho que não. Então vamos lá, baixar, todas não, só essa, não, que é isso, Hilo, você precisa, seu psicólogo aí deve ter muito trabalho, o Hilo, deve ter muito trabalho, deve ter muito trabalho, meu Deus do céu, Hilo, que é isso, Hilo, que é isso, Hilo? Vamos lá no Zora, estamos lá no Zora de volta, né, vou criar um novo NFT aqui no Zora, devia estar criando, né, daqui a pouco não estou logado, não estou logado, deixa eu logar com a Reb Wallet, olha lá, apareceu aqui para assinar, com a minha chave, que é a chave do Edios, Zora.co, tinha ID 777, não se pararam, é isso, beleza. Então, é só uma assinatura, vou assinar, tá processando, apareceu aqui no app, deixa eu mostrar para vocês aqui na tela grande, que apareceu aqui, ó, assina mensagem, apareceu grandão lá, ó, wildeira, os dados aqui que eu vou assinar, é a mesma informação que está lá na tela, tá, então, é isso que eu vou assinar, assina, assinou, já até mudou a telinha aqui, me logou no Zora, deixa eu voltar aqui para a tela, tá, beleza, estou aqui no Zora de volta, Estou logado agora, vou lá no mais, maisinho aqui, beleza, então, upload imagination, putz, os caras aceitam vídeo, áudio, PDF, arquivo 3D, um monte de coisa, aí eu vou subir o golden sailing, beleza, ele já importou o nome, né, já importou o nome, só que, é, ele cria um ticker para ele, earn ethereum, né, para conforme a galera for adquirindo, eu ganho um fizinho, ele tem um caption, esse caption, eu normalmente uso chat GPT para gerar esse caption, vou fazer lá no chat GPT, tá, ele já está deixado aqui, porque eu estava mexendo com as imagens, cria um caption para cada imagem, elas foram tiradas no sunset de pirita, estava mexendo nisso aqui antes da live, já vou subir a imagem, vou pôr a imagem que eu quero, então ele vai falar, ó, cria um caption para cada imagem, se eu tivesse várias, se eu tivesse várias, eu subo várias, ele cria uma para cada, foram tiradas no sunset, em pirita grande, em Tallinn, Estônia, adiciona contexto histórico para o caption, vamos ver o que ele vai fazer, deixa ele analisar a imagem, caption, golden silence over pirita beach, Tallinn, ó, ficou bonito esse caption, velho, ficou bonito, caption bonito, Ah, essa área, olha, olha só, essa área costeira, era um site de monastério no século XV, será que aquele castelo que a gente passou na frente, que a gente falou que era o museu de história da Estônia, será que lá era um monastério? Pode ser, pode ser, pode ser lá um monastério, pode ser aquele monastério que não tem telhado também, que eu tirei a foto, depois eu vou publicar a foto, porque lá era um lugar de freira, foi derrubado, pode ser, pode ser, aquela região toda ali, pode ser a região de monastério, então, mete o monastério das freiras lá, que foi derrubado, então, tá aqui o texto, criado pelo chat GPT, vamos voltar lá no Zora, e vou postar, tá aqui, ó, beleza, mintanal por quanto tempo? Aí eu coloco aqui três meses, Monastério não tem telhado porque o telhado era de vidro, eles acharam a primeira pedra, ou, oilo, pior que não é que não tem telhado, não tem mais nada atrás de uma parede, velho, tem só a frente, eu vou postar a foto, eu vou compartilhar a foto desse monastério depois lá, é, cara, mantiveram uma folha da parede, da frente só, velho, é onde a gente pegou o ônibus pra voltar pra casa ontem, é de frente pra esse monastério, então tá lá, ó, ah, escolhe a coleção, né, Baltic Bloom, beleza, então, coloquei a foto, ele já trouxe o nome, ele colocou o ticker, porque depois que esgotar o prazo de três meses, ele vai pra, ele vai, ele vai colocar sozinho no Uniswap, lá, pra galera poder trocar, vender e tal, vai, vai pôr na Uniswap de alguma maneira isso aí lá, começa a mintar agora, três meses, post, ele vai abrir aqui o Arab, ó, ele falou aqui, ó, não vai mudar o balanço, a chain é Zora, o protocolo já interagiu antes já, tá, multicol, advanced settings, posso determinar o GAS, NON, se eu quiser, tal, hum, e é isso, o Anki Address, assina, tá lá, ó, vai mandar zero tokens pra NON, tem os detalhes aqui, o endereço do smart contract, de ED e tal, continue, aí pra assinar ele fala, vou fazer um slide aqui, vou fazer um slide, aí assinou, e tá publicando, aí já vai tá disponível aí, pronto, tá lá, pronto pra ser mintado, tá, o primeiro que mintar essa foto, vai receber feed de todos os outros que mintarem depois, tá, já tô avisando, porque é assim que a Zora trabalha, tá, então tá aí, mais uma foto lá pra coleção, pro álbum, que tá aqui, ó, bonitinho, Baltic Sea, pra ele carregar, ó, já foi mais uma foto aqui pro álbum do Baltic Sea, vende bem na Zora? Eu não vendo nenhum, eu só vou colocando lá, o FII lá é tipo, ó, já pegaram, já pegaram imagem aqui, hein, A gente tinha visto lá que a hora tava 56, alguém pegou alguma coisa aí, obrigado aí a quem dropou, quem pegou imagens aí, mas eu não vendo, ganho uma porcentagem, é minúscula, Willow, é minúscula, os caras mesmo na documentação deles falam que o foco não é colocar preço pra vender, Eu não coloco preço, eu ganho uma porcentagem da taxa que a plataforma ganha, que eu não sei quanto que é, mas eu acho que é 0.0000111, alguma coisa assim que a plataforma, aí ela me dá uma partezinha, quando alguém pega, faz o mint, e quem faz o primeiro mint, recebe um fizinho também de todos os outros. Eu sei que tem uma página do Zora, que fala, na documentação, que fala sobre as taxas deles, eu não sei exatamente onde é, que é, Zora, T-O, FIS, vamos ver se eu acho que é, mint e collect fiz, ó, teve uma atualização agora, ó, vamos ver essa página aqui, quais as taxas, né, então vamos lá, NFTs especificados em ETH, é 0.00111, que é a taxa da plataforma, tá, NFTs especificados em outros tokens alternativos, eles pegam 5% do preço listado do token, eles pegam pra eles 5%, Ahn, eita que eu fiz, mano, volta pro fullscreen, aqui, vamos pegar aqui os FIS e Rewards, Understanding Rewards, editado 4 dias atrás, vamos lá, tem vários exemplos, é uma parada, é, vamos lá, Referral Rewards, então quem convidar a outra pessoa a pegar o token, tem o FID Referral, é o usuário que minta através do seu link, então se você, que tá assistindo a live, compartilhar o link de um dos tokens, e pegarem através do link que você compartilhou, você ganha, também, então tem um FID Referral, é, vamos lá, Creator Rewards, ah, então, olha só, da taxa, tá aqui tudo discriminado, da taxa de 11 sparks, que eles chamam aqui, que é 0.000111, isso aqui dá uns 30 e poucos centavos, tá, isso aqui dá uns 30 e poucos centavos, Então tem, ele paga 55 sparks pro criador, paga 22 sparks pra quem fez o Mint, 11 sparks, Mint Referral, Create Referral, ah, pra quem compartilhou o Zora, olha que interessante, pra quem compartilhou o Zora, e a pessoa entrou, fez um Mint, alguma coisa, você vai ganhar um Create Referral, também, de 11, mercado secundário, 11, e o FID da Zora é 11, Então, o criador fica com 95% das vendas, que ele ganha, Mint Referral, Create Referral e Zora Fee, daria mais ou menos 5%, aí tem, é, exemplo de Reward do protocolo, aí tem dois tipos, Baseline, 55, mais 11, aí vai ficar com, mais o Split do Zora, de 44, Então, ganha, é, o Zora Fee, mais Create Referral, mais Mint Referral, em tokens alternativos, eles ficam com 5%, e o usuário fica com 95% do total. Aí, pra Builders e Developers, também tem, ganha um Fizinho, ó, quem foi convidado pro Zora, através do seu, do seu link, também tem um Create Referral, ó, que também ganha. Pra quem Minta o Token, ganha o Referral de Creator, ganha o Referral de Mercado Secundário, o Split do Zora, e o Referral de Criação, ou mais 11, e tokens alternativos, cara, tem um monte, é, é, tem um monte de cálculo, pra cada caso é um caso, dos caras aqui, né, cada caso é um caso, mas tem, tem um monte, um monte, eu ganho um Fizinho, Quem compartilhar, ganha um Fizinho, se você compartilhar o link, o cara vier e adquirir o Token, ganha um Fizinho também, e vai, teve mais Mint? Legal, que legal, deixa eu ver, ó, teve mais Mint, aquele não mostra? Não mostra, ó, que teve 3 Mint aqui, do Golden Sea, que da hora!